Lança menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho Se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Fica meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança! Lança perfumes Lança, lança perfumes Lança, lança, lança perfumes Lança perfumes Lança, lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Lança perfumes Me aqueça Me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de pago no ato Me enche de amor, de amor Laça Laça perfumes Laça Laça perfumes Oh, laça Laça, laça perfumes Laça Perfumes Laça Perfumes Perfumes Laça 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 Laça